Olá, eu sou Barbarella Lourenço, quero agradecer à página Eu Sou da Ilha Terceira por proporcionar a divulgação do meu trabalho, em que faço com compaixão e dá-me uma augurinha imensa a um dos meus clientes felizes e satisfeitos com o sabor visual. Eu sou da Ilha Terceira, Açores. Boa joga, tudo bem? Tchau, tudo bem. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.